E olha, mas pra muita gente os dias de festa aí continuam, né? Segunda-feira de Carnaval é o tão aguardado dia do Naveguei, o maior bloco de surjos do sul do Brasil que acontece em navegantes. Por lá, tudo pronto pra receber um público de quase duas mil pessoas. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Daiana Brocardo. Cadê a Daiana Brocardo? Faça ela aparecer aqui pra mim. Daiana, o Naveguei hoje promete, né? Uma festa muito tradicional e que tem muita gente que se prepara pra ir e se divertir à beça. Boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Com certeza, né? E nesse ano o Naveguei é diferente, ele é especial porque o maior bloco de surjos do sul do Brasil, ele está prestes a completar 40 anos. Ele vai virar quarentão. E aí a expectativa é que mais de 180 mil pessoas participem da festa que vai começar a partir das 3 horas da tarde. Segundo a Secretaria de Turismo de Navegantes, aproximadamente 14 trios elétricos devem animar o público. A segurança também foi reforçada na cidade de Navegantes, com a Cavalaria e o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar. Equipes de segurança privada e câmeras também foram, acabaram sendo instaladas ali no percurso por onde o bloco vai passar. Além disso, nesse ano a Prefeitura montou um centro de atendimento ao Fulião, que é uma estrutura na praça central da praia, onde vão estar concentrados os serviços de bombeiros voluntários, bombeiros militares, polícia militar, conselho tutelar e também profissionais da Secretaria da Saúde, né? Todos à disposição para atender os foliões, né? Uma festa, sem dúvida, muito animada e já bastante tradicional. O trânsito é lá na Avenida Beira Mar e ali nas ruas por onde o bloco deve passar. Já estão, então, com o trânsito interrompido, né? A Navetran está controlando toda essa situação por lá. E lembrando, né, as pessoas que forem para o Navegay hoje à tarde, que não é permitida a comercialização e o consumo de bebidas em garrafas de vidro fora dos estabelecimentos privados. Quem quiser levar a bebida de casa, não tem problema, desde que não leve bebidas em garrafas de vidro, até para garantir a segurança das pessoas que vão participar. Faltam poucas horas, começa às três horas da tarde, o desfile do maior bloco de sujos do sul do país. É o Navegay na Cidade de Navegantes. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, Dayana. Então, amanhã a gente vai conferir a reportagem, né? Porque a nossa equipe sempre vai lá para filmar os melhores momentos e tudo mais e sempre rende uma reportagem graçadíssima que a gente curte muito no dia seguinte. Amanhã a gente confere. Obrigada, Dayana, pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti